Depois de dois anos em regime remoto, as turmas de 2022 participaram pela primeira vez da tradicional gincana do Colégio Politécnico. Ai, eu acho que descobri que a gente ia poder fazer isso, foi algo muito assim, ai, eu fiquei muito feliz, todas as minhas coisas a gente ficou muito animado, porque é meio que uma marca do colégio, né, e saber que a gente está podendo participar disso é um sentimento muito gratificante. Como a gente teve os dois primeiros anos em pandemia, a gente estava se conhecendo agora, e era a nossa primeira experiência com gincana e tudo, por conta de toda a pandemia, então eu acho que o mais difícil foi conseguir até se conhecer e se adaptar, e no final das contas trabalhar em equipe, o que deu muito certo, graças a Deus. As equipes do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio se desafiaram a elaborar performances artísticas. A dança em grupo, a produção audiovisual e o número musical foram algumas das atividades que apresentaram. E o tema deste ano, o amor em tempos de redes sociais. O nosso objetivo sempre foi tirar os alunos das provas, dos cadernos, dos livros, e fazer eles trabalhar em equipe, fazer eles trabalhar em outras dimensões, diferentes daquelas de aula, né, e especialmente essa parte artística, né, fazer eles trabalhar em grupo, esse senso colaborativo, administrar os conflitos que vão aparecendo, enfim, é um momento muito rico, um momento muito esperado. Nesse ano, nós estamos fazendo uma gincana um pouquinho mais enxuta, então eles tiveram uns 10 dias para se preparar, e agora, nessa semana, de maneira mais intensiva. A gente deixou eles sem aulas, só para se dedicarem a essas tarefas. Os alunos têm autonomia para organizar as produções, por isso, a gincana também proporciona o desenvolvimento da criatividade e liderança. Quem achou mais fácil trabalhar com algo mais artístico foi ou para o teatro ou para a dança, quem não é tão, quem é uma pessoa um pouco mais prospectiva, mais tímida, às vezes, ficou ali realmente na foto, na releitura, nas atividades que não precisavam tanto de participar ativamente, e, em geral, foi muito tranquilo, a gente até acabou conhecendo um pouco mais colegas, gente que a gente nem sabia que era bom em alguma coisa, se mostrou muito bom em uma certa atividade, então foi bem interessante. As atividades passam pela avaliação da Banca de Jurados, composta por funcionários do colégio, ex-alunos e artistas da cidade. É muito legal ter a universidade e o colégio aqui, Politécnico, apoiando a arte, que é isso que a gente tem que ver na Cidade de Cultura, que é a cidade de Santa Maria, então a gente está hoje aqui muito feliz, e está sendo muito legal participar dessa experiência junto com os alunos. Isso é muito legal de ver que a arte realmente une, e quando as pessoas se juntam pelo bem maior, tudo sai legal. A turma do terceiro ano foi a campeã de 2022.